Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que quer lançar um sistema de entrega de comidas na Índia. Quem deu essa informação foi a Reuters e a matéria cita pessoas ligadas ao projeto que falaram que a Amazon conversou já com parceiros para fazer a coisa sair do papel aí lá na Índia. A ideia da Amazon é conseguir entrar nesse mercado aí de entrega terceirizada de comida até setembro desse ano na Índia e aí se essa ideia der certo é bem provável que ela expanda essa entrega de comida para mais países também. E enquanto isso aqui no Brasil a Rappi e a Uber estão tentando fugir da responsabilidade da morte do entregador que teve um AVC durante o tempo de trabalho. Dia desses eu comentei que enquanto a Rappi não tinha nenhum sistema para conseguir oferecer suporte imediato em casos assim, o motorista da Uber se recusou a levar o motoboy para o hospital enquanto ele estava inconsciente, mas ainda com vida, e aí ele acabou falecendo no hospital depois que um amigo levou ele às pressas para tentar socorro. Aí por conta disso tudo, o Procon de São Paulo notificou tanto a Rappi quanto a Uber e as duas empresas responderam oficialmente que isso não é problema delas. Elas estão tentando argumentar que são os prestadores de serviço que contratam as empresas para conseguir fazer entregas e trajetos e não ao contrário, e por conta disso na verdade eles são os chefes responsáveis pela operação. A Uber disse ainda que os carros dela não são ambulâncias, então não estão aptos para fazer transporte de passageiros para o hospital, mas ela deixou de fora o fato do motorista do carro ter mandado tirar o entregador de dentro do veículo quando percebeu que ele tinha passado por incontinência por conta do AVC. Aí em meio a essas desculpas todas, meio absurdas da Uber e da Rappi, a polícia civil está investigando, percebe se o motorista fez crime de omissão, e enquanto isso a Secretaria de Saúde de São Paulo está tentando entender por que a ambulância levou mais de meia hora para chegar e só chegou depois, que a amiga tinha levado o entregador para o hospital. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que segundo o Elon Musk, vai começar a deixar o pessoal ver coisas no YouTube e na Netflix direto lá no painel do carro. O Musk comentou que esse streaming de conteúdo, ainda bem, só vai ficar disponível quando o carro estiver parado, o que é uma coisa que já acontece inclusive com os games, que o pessoal consegue jogar também lá no painel com o carro parado. Tem jogo inclusive que o usuário consegue controlar com o próprio volante do carro da Tesla, como é o caso do Pole Position e Messiah Command, e os jogos clássicos do Atari também, que chegaram não faz muito tempo. E falando sobre esse mercado de jogos, a Bethesda confirmou que vai remover a tela de login que ela colocou nas três versões do aplicativo de Doom que tem todo dia desses aí, tentou de volta para a conta, na verdade, para o mercado. O Keyhole é que lá para o final da semana passada, ela lançou de novo o Doom, Doom 2 e Doom 3 para o Switch, PS4, Xbox One e também para celular. Mas nesse retorno, ela colocou obrigatoriedade lá do pessoal fazer login com uma conta do Bethesda Net para conseguir jogar esses jogos clássicos. Isso deixou o pessoal meio incomodado, né, porque não tem nenhum motivo aparente aí para o pessoal ter que fazer um login para conseguir jogar. E eis que agora a Bethesda reconheceu que acabou exagerando a obrigar o pessoal a fazer uma conta lá para conseguir jogar. Ela falou que a ideia é que o pessoal fizesse uma conta do Bethesda Net para conseguir desbloquear itens do Doom Eterno, né, que nem foi lançado ainda, mas reconheceu que essa no fim das contas foi uma ideia meio besta e vai tirar a obrigação lá da galera fazer uma conta para conseguir jogar. Agora, ainda sobre esse assunto, né, de coleta mais ou menos obrigatória de dados, a Europa decidiu que a partir de agora os sites que tiverem botão de curtir do Facebook incorporado na página são corresponsáveis pelos dados, né, que são minerados lá para a rede do Zuki. O que rola é que, no fim das contas, né, esse botão de curtir embedado em páginas é só um jeito do Facebook conseguir rastrear o pessoal mesmo fora da rede, e a Europa finalmente, né, comprou uma briga com isso aí. Uma corte de Luxemburgo definiu que os sites que incorporam esse botão de like do Facebook podem ser responsabilizados pelo mau uso de dados, né, coletados lá por meio desse botão, o que a Europa espera, né, que seja suficiente para fazer os sites pensarem duas vezes antes de adotar esse botão de mineração de dados do Facebook. Aí, além disso, os sites que quiserem continuar trabalhando lá para o Facebook vão ter que pedir permissão do usuário para conseguir repassar esses dados, e aí vai caber ao usuário, né, se ele falar que sim, o botão pode aparecer, e se falar que não, não vai poder aparecer o botão para minerar lá a navegação dele. Bom, pulando de uma plataforma social para outra, o Telegram anunciou que a partir de agora vai mudar o esquema de login do Telegram Web como resultado lá da invasão dos celulares dos políticos. Então, o Telegram vai continuar mandando código de verificação lá para uma seção do Telegram Web para o aplicativo, né, que está instalado no telefone do usuário, e vai seguir dando a opção da pessoa receber um código por SMS, se preferir, né, para fazer o login lá no Telegram Web. A diferença a partir de agora é que se a pessoa estiver com a verificação de dois fatores ligada, tem que esperar dois minutos para conseguir receber o código por SMS, mas se ela não tiver a verificação de dois fatores ligada, vai ter que esperar 60 minutos para conseguir receber esse código sem a opção de receber ligação, né, para colocar o código lá no Telegram Web. Bom, e agora eu vou falar sobre a atualização de hardware, né, que pintou lá também no telefone dobrável Mate X da Huawei à frente do lançamento, mas antes eu quero falar sobre a Alpha Code, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, empreendedor querendo fazer MVP, aplicativo de fintech, só para os internos também, né, de funcionário de empresa. E além disso, ela também fez aplicativos para a área de health tech, que é a parte de tecnologia lá, que é voltada para a saúde. Então ela também faz aplicativos para clínicas, para convênios, para médicos também, enfim, né. Se você precisa fazer um aplicativo para a sua empresa ou para o seu produto ou quer tirar uma ideia do papel, a Alpha Code consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir te ajudar ainda mais, a Alpha Code está dando desconto exclusivo aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal. Para garantir seu desconto, você entra no site alphacode.com.br, a L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, entra em contato com eles, fala que escuta aqui o podcast e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu aplicativo, você vai ganhar um desconto bem bacana aqui para ser ouvinte do Loop Matinal. Então, de novo, hein, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, no começo desse ano, a Huawei falou que ia lançar o telefone dobrável dela, que é o Mate X, em junho desse ano, mas assim como aconteceu com o Galaxy Fold, né, que é da Samsung, foi chegando perto da data de lançamento, ela é de lançamento, aí que vai acontecer agora em setembro. Na época, a Huawei comentou que assim como aconteceu com a Samsung, né, ia tirar um tempo aí para conseguir melhorar a estrutura da tela, mas parece que nesse meio tempo, a Huawei também resolveu mexer um pouquinho no resto lá do celular. Isso porque ela mostrou que o telefone ganhou um sensor Time of Flight, né, que é o quarto sensor lá do conjunto de câmeras do aparelho, e ela mexeu também naquele botão, né, que serve para a pessoa apertar e destravar para conseguir abrir, né, usar o telefone aberto lá, como se fosse um tablet, um tablet, um tablet, um telefone. As fotos dessa versão revisada aí do Mate X foram parar no Weibo, que é tipo um Twitter, né, só que voltado só para o público chinês. E caso você queira ver as imagens dessa versão revisada do Mate X, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é telefone que está vindo por aí, ontem o Google confirmou que o Pixel 4, que deve chegar lá para outubro, vai ganhar tanto reconhecimento facial quanto de gestos lá, a distância mesmo, né, se a pessoa tem que tocar na tela, dá para mexer no celular. Então o Google divulgou um vídeo, né, que mostra uma usuária destravando lá o telefone com o rosto, depois fazendo uns gestos para conseguir escolher a música que ela quer escutar. E além disso, pintou um texto e fotos também, né, que explicam cada sensor lá que vai fazer parte da câmera da frente. E são oito sensores no total, né, bastante coisa, dá para funcionar no telefone. Isso tudo apareceu no blog do Google, chamado Keyword, e caso você queira ver tanto o vídeo quanto a descrição também, né, de como é que vai ser essa parte frontal aí do Pixel 4, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela registrou mais dois modelos de iPad no órgão regulatório da Europa e da Ásia. Esses modelos se juntaram a outros cinco que Apple tinha registrado já, né, em julho desse ano, e todos eles devem ser lançados até o final de 2019 com atualização de hardware em relação aos atuais. O pessoal está comentando também que pelo menos um desses modelos é um iPad de 10,2 polegadas, que vai chegar para substituir o tradicional de 9,7 polegadas. Mas claro, né, que até que a Apple anuncie isso de verdade, talvez no evento isso é só rumor que está pintando no mercado. E ainda sobre rumores da Apple, o site Digitimes, que nem sempre acertem, vale sempre lembrar, falou que o MacBook Pro que está chegando aí de 16 polegadas tem o mesmo tamanho do que tem atualmente aí, o de 15 polegadas. E isso quer dizer que é bem provável, né, que esse MacBook Pro tenha bordas bem fininhas na tela para conseguir aumentar o tamanho de display, sem ter que aumentar necessariamente o tamanho do aparelho. E o Digitimes comentou também, né, que o teclado aí desse MacBook Pro vai ter o sistema antigo de tesoura, ao invés desse borboleta aí, que isso dá problema aí para todo mundo. E por último, sobre os rumores da Apple e também fechando aqui o episódio de hoje, o analista Ming Ticou, que tem fontes boas na cadeia de suprimento, comentou que os três modelos de iPhones do ano que vem vão ter tecnologia 5G. Inicialmente, ele tinha comentado que só dois dos três modelos do ano que vem iam ter conectividade 5G, mas falou que não, com a compra é das coisas da Intel, é bem provável que os três tenham 5G e não só dois, como ele tinha falado. Agora, uma coisa que aí sim, né, ele comentou que vai chegar só em dois dos três iPhones do ano que vem, é a câmera TimerFlat da parte de trás, para conseguir, tirar foto melhor, medir distância melhor também de objeto, até fazer reconhecimento 3D de objetos, mas de novo, isso é só no ano que vem. Esses humores são dos iPhones de 2020, não dos iPhones próximos, que vão ser anunciados provavelmente em setembro pela Apple, e pelo visto, né, não vou contar nem com tecnologia 5G e nem com o Tamoflight nas câmeras de trás. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!